Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do MK3, já em ritmo de atualização, provavelmente esse aqui é o último episódio antes da atualização, acho que esse aqui é o episódio 16, provavelmente o 17 já vamos estar oficialmente na atualização, eles terminaram já tudo aqui, eu só não expliquei como é que vai ser esse final aqui pra vocês, de como é que vai funcionar essa parte aqui, deixa eu primeiro colocar aqui uma tubulação pra puxar o oxigênio pra cá, isso, e puxar um tubo pra cá também, deixa eu já pôr aqui em velocidade de debug, e agora o jogo é bem lento né, se não jogar nessa velocidade aqui demora um ano pra fazer as coisas, aí beleza. Já deixei pronto aqui minha, meu ponto de troca de trajes né, já tá tudo no esquema, deixa eu ver aqui, agora a gente precisa, além da construção do foguete, eu tô com 2 toneladas 240 de aço, deixa eu ver aqui como é que tá minha produção de aço, se tá de vento em poupa aqui, tá, tá de vento em poupa, a produção de aço tá ok. Tá, tá produzindo ácido, tem que parar ali, estão batendo ali no fóssil, já tá 100%, aqui a água já começou a cair já lá pra baixo, então tá derretendo tudo aqui, conforme o esperado, aqui também deixa esquentar, não tem problema, deixa essas comarolas aqui trabalhar, por enquanto a gente não tá preocupado com isso, deixa eu ver se começou a encher ali, cadê? Ih, faltou o tubo aqui né, pronto. Por que que eu tenho que encher isso aqui primeiro? Porque se o duplicante entrar aqui, se ele soltar o traje dele aqui, e não tiver oxigênio na estação aqui, o que que vai acontecer? Ele não consegue pegar o traje de volta, porque trajes que estão aqui, que a estação não tá cheia de oxigênio, os duplicantes não pegam, então eles vão entrar pra cá, eles vão entrar, vão deixar o traje pendurado aqui, e caso não tiver oxigênio nas outras de trás aqui, eles não vão conseguir sair, eles vão ficar presos aqui nessa parte de cima, tá? Então, vou deixar ali carregando de oxigênio, enquanto isso eu vou ir fazendo a parte aqui do foguete, deixa eu ver se eu já faço o foguete, se eu fizer o foguete... Ih, caramba, verdade, eu esqueci que eu tinha colocado pra puxar o vapor já, né? Hum, isso aqui vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou estocar esse vapor. Eu vou fazer aqui, ó... Reservatório de gás, acho que essa, acho que aqui tá bom. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Dá três, seis, nove. Dá novecentos quilos aqui, que é o que cabe no... Eu vou dar uma acelerada na construção desse primeiro aqui, pro vapor não parar de subir. Assim. Aumentar essa prioridade aqui. Construir isso aqui. Você tem que colocar um alicercezinho aqui. Na verdade, não precisa nem ser bloco adiabate, colocar bloco comum mesmo, de rocha máfica. Só pra não ficar... Só pra eu ter esse buffer aqui de... De vapor. Deixa eu ver. Cadê o vapor? Opa! Não tá subindo, por quê? Ah, faltou aqui, ó. Faltou só o tubo aqui. Beleza, isso aí vai me dar um respiro. Um respiro pra quê? Eu vou colocar o foguete, esse primeiro foguete, o mais simples de todos, pra começar até a produção dele. Vou colocar ele aqui, ó. Só pra gente começar. Vou colocar ele aqui pra gente começar os trabalhos. O ideal aqui... Na verdade, é que a tubulação aqui, nessa parte de fora aqui, seja radiadora. Pode ser, tanto faz o material aqui, mas que ela seja radiadora, pelo menos daqui pra cima, ó. Daqui pra cima. E daqui pra baixo também. Por que isso? Vou colocar aqui. Isso aqui vem pra cá. Porque aí o vapor que vai ficar dentro do... Da tubulação, ele não vai... Trocar a temperatura com o tubo. E não vai quebrar o tubo. Certo? Só que... Fora isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um retorno. Esse retorno, ele passa direto por aqui. Então, como é que vai ser o ciclo aqui? É aqui, né? Tem que ter uma ponte... Assim. Isso. Como é que é o ciclo aqui? O vapor. Ih, rapaz, o cara vai encher já ali. Estão demorando demais pra fazer. Então, como é que funciona o ciclo? O vapor vem de lá de baixo. Certo? Abastece aqui, que vai caber 900 quilos aqui de vapor. Aqui dentro. Tá? Como tá no vácuo aqui, não vai ter problema nenhum. Não vai ficar trocando temperatura. depois ele pede a saída pra cá. Na hora que encher com 900 quilos aqui, o motor, ele vai descer e vai voltar pra cá pro sistema. Porém, eu tenho que fazer aqui, ó. Aqui ficou quanto de altura? Um, dois, três, quatro. Beleza. Aqui eles conseguem construir. Eu tenho que fazer aquele sistema que eu criei lá na base tutorial de verificação se o tanque tá cheio. Tá? Então, como é que ele funciona? Eu coloco aqui agora um sensor de tubo, de elemento de tubo. Aqui. Certo? Este sensor, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a bomba lá embaixo. Então, eu preciso de uma memória alternada. Tá? Porque eu vou ter um intervalo aí de trabalho, né? Então, eu vou colocar uma memória alternada mais ou menos aqui. Esse aqui vai ser o reset, né? O sensor vai ser o reset. Certo? E pra ligar ele, por enquanto, eu posso deixar manual. Então, eu vou colocar só um temporizador aqui mesmo. Deixa eu ligar isso aqui. Então, o reset vai ser aqui, que vai desligar o sistema. Certo? O temporizador vai ligar. E isso aqui vai desligar a bomba lá embaixo. A bomba que tá lá no vapor. Tá longe. Opa! Dá pra fazer uma curvinha aqui. E ela vai entrar. Dá pra fazer por cima, né? Vai conectar aqui. Vou já colocar a ponte aqui pra não esquecer. E vamos adiantar essa automação aqui. Vamos adiantar a construção dessa automação. Eita! Tome cabo! E aqui vão acelerar tudo também. É, ficou o tubo fantasma aqui, né? Ele não trocou a tubulação aqui pra radiadora. Olha lá, porque já tá quase cheio já. Eu não quero o vapor parado aqui, mano. Aí, vamos trabalhar. Certo? Eu vou ligar manualmente por enquanto aqui. Depois a gente coloca algum sistema pra esse vapor voltar a subir. Mas aqui, isso aqui vai desligar a bomba. Quando passar vapor aqui, a bomba vai ser desligada. É, é isso mesmo. Ó, tá enchendo aqui já, ó. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Olha lá, devagarzinho vai enchendo. Quando tiver todos cheios, aí eu vou construir aqui a... O ponto de checagem, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu só vou continuar construindo depois que já estiver com os trajes. Esse primeiro foguete aqui, eu vou fazer aqui mesmo, que ele não é tão grande. Qual que é o problema aqui? O problema é que os duplicantes não respeitam o espaço limite aqui, ó. Os duplicantes, eles saem aqui, mano. Isso é um problema sério no jogo. Porque aí eles ganham acesso a toda a parte lá de fora. Eles não respeitam isso aqui. Eles conseguem voar aqui por cima, ó. É uma porcaria. A temperatura tá boa aqui, hein, mano. Olha que beleza essa temperatura. Dá até gosto. Na verdade, dá até pra aproveitar isso aqui, né? Passar uma tubulação radiadora por aqui, ó. Um petróleo. Ele pega toda essa temperatura aqui pra ele. Interessante. Interessante, interessante, interessante. Vamos lá, o pessoal tá... É que não tem altura ali, né, pra eles trabalharem. Eu preciso liberar logo isso aqui, mas eu vou esperar ainda começar a encher o último traje. Eles estão fazendo os cabos, né? É, eles estão fazendo os cabos. Então parou de subir já o... Deixa eu ver aqui. É, parou de subir já o vapor. Tá bom. Tá bom, olha lá. Aí não fica vapor preso nos tubos, ó. Se ficar vapor preso nos tubos, vai dar problema, tá? Eles ainda precisam corrigir essa parte do pulmão de limo, né? Porque os duplicantes, eles estão pegando pulmão de limo com traje, tá? Estão pegando pulmão de limo com traje. Isso aqui do quê? Nossa, eu fiz de cobre, mano. Ai, que saco. Não prestei atenção. Tem que ficar esperto aqui da temperatura. Vou até tirar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar a limpar essa parte de cima aqui, ó. De cima pra baixo tem aço ali, ó. Tô perdendo aço, tem aço parado aqui. Então já vou começar a fazer essa parte aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer essa parte aqui assim, ó. Se eles conseguirem, eles... Eles quebram aí. Esse regulito aqui, ele não tá muito quente. Esse regulito aqui. O máximo que ele tá aqui é 144... 142... O máximo que ele tá aqui é isso aí. Ah, aqui. 178... 180... 183... 190 aqui no canto, aqui, ó. Aí, beleza. Construí o motor. E aqui nesse sensor aqui, ele vai desligar quando passar vapor. Vai desligar a bomba lá embaixo pra bomba parar. Beleza. O pulmão de lima, ele tá muito bugado, tá? Ele tá muito bugado. A doença tá muito bugada ainda. Quantos tubos encheu ali? Ainda faltou... Dois tubos e meio. Tá lá. Ligou de novo a bomba. Vai começar a subir o vapor outra vez. Caramba, eu vou ter que fazer uma escada aqui pra eles conseguirem construir aqui, né? Pelo menos agora. Deixou. Um... Um, dois, três, quatro, cinco. É muito alto. Mas aqui, eu acho que eles conseguem construir. É. Ah lá, eles conseguem construir quatro de altura, mano. Ah não, aqui é três. O vapor já começou, já dá problema aqui, ó. Porque tá dentro da rocha máfica aqui, ó. É, o outro erro que eu cometi aqui agora. Ele vai passar essa temperatura pra rocha, e depois ele vai passar pros containers de reservatório, e eles vão quebrar acima de 75 graus. Então tem que trocar todo o lugar aqui, onde passou aqui em cima da rocha máfica aqui. Olha só isso. Olha lá, vai quebrar, ó. O que que falta aqui? Vai quebrar aqui. Olha lá, a temperatura do vapor caindo de uma vez, ó. Toda vez que... que entra um quilo de vapor aqui... Olha lá, quebrou. Começou a construir de cima pra baixo, cabeçudo. Olha lá, tá trocando só aqui onde tá a rocha máfica. Aí, pronto. Agora não vai tomar mais dano por frio. Aí, começou a encher já o... de vapor. Já tem 50 kg de vapor já aqui. E aí ele vai fazer o retorno, né? Quando ele encher, ele vai passar direto. Quando bater aqui o vapor, ele vai mandar o sinal de reset lá pra baixo pra bomba, e a bomba vai ser desligada. E isso aqui eu já posso desligar já, por enquanto. Ele só precisa de um sinalzinho só de ok pra iniciar. O Pedrão tá... firme e forte ali, mano. Só que chegou a hora... de construir... aqui o ponto de verificação, pra eles começarem a usar o traje, né? Chega já de ficar andando lá dentro, lá. Tem muito item lá no chão também. Tá frio aqui ainda, né? Deve tá frio. É, tá frio ainda. Tem dois biomas gelados aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer o ponto aqui pra gente finalizar esse nosso layout aqui de verificação. Eu vou virar aqui. Eu vou construir um ponto de verificação. Certo? E aqui... O que que você tem que fazer? Você tem que colocar aqui, ó, pra deixar vazio. Tá? Tem que deixar vazio. Se você não clicar aqui em deixar vazio, os duplicantes não vão soltar o traje. Tá? Então toma cuidado. Tá? Tem que deixar vazio. Agora sim, eu posso marcar aqui. Depois que eles construírem isso aqui, eu posso habilitar aqui de volta. Eu posso ativar aqui outra vez. Olha lá. Vai construir. Já vou ativar a estrutura aqui. Ativou. Já largou o traje aqui. Subiu. Pegou o traje de voo. Aí, ó. É, por exemplo, que ele largou o traje ali, né? Não tem problema. Porque lá embaixo, quando eles voltarem e pegarem o traje de volta, aí tudo voltou ao normal. Eles só precisam voltar pra base uma vez pra regularizar. É, porque eles são obrigados a deixar o traje aqui, ó. Tá lá. Ele vai pegar um traje pra ir embora. Eu acho que eu tô com um traje a menos aqui. Deixa eu fazer as contas aqui. Tem alguém aqui em cima? Tem. É o Luiz. Ele tá de traje. Hum, ele não consegue voltar, né? Vou ter que deixar um traje aqui pra ele, pelo menos. Se eu pôr pra entregar um traje só pra ele sair. Porque só um só que ficou sem traje. Dois, no caso, né? Tá lá. Pegou o traje, entregou e vai usar ele pra sair. Vamos? Tá lá. E agora eu preciso entregar de novo. E aí ele consegue sair o Luiz. E aí tá regularizado agora de novo, ó. Agora, beleza. Agora todo mundo que entrar vai deixar o traje aqui. Vai subir. Vai colocar a roupa de voo. Vai fazer o que tem que fazer aqui em cima. E depois vai retornar. Deixar o traje de voo aqui outra vez. Descer. Pegar o traje normal. E voltar de novo pra base. E largar o traje lá embaixo no ponto. Então, tá finalizado. Então, tá. Não esqueçam. Você tem que colocar aqui com a opção de deixar vazio, tá? Tem que colocar com a opção de deixar vazio. Tem mais alguém aqui além dele? Não, né? Não. Agora pode já detonar tudo aqui. Até o canto. E aqui também. Ih, caramba. Peguei neutrônio ali. Tem que dar um D aqui pra cancelar. E Alt S. Pra poder desmarcar. Aí. Nossa, não consegue mexer ali. Perfeito. Tá liberada a área de trás. Ó, o vapor já tá quase cheio. Só que falta a nossa estação de pesquisa. Qual que é o problema de eu fazer a estação de pesquisa aqui? Inclusive, eu adoraria fazer ela aqui mesmo. O problema... Deixa eu até deletar essa parte de cima aqui. Porque agora não precisa mais. O problema da estação de pesquisa aqui é que os duplicantes vão sair voando igual uns malucos. Então eu teria que pôr outro ponto de checagem aqui. Pra poder sair por aqui ou escavar por aqui por baixo. Eu acho que é a melhor opção. Escavar aqui por baixo e sair do outro lado. É a melhor opção. Porque por aqui... Se eu abrir essa parte aqui, eles vão estar de trás aqui dentro. Aqui é meio que uma área isolada, entre aspas, né? É... Se eu liberar essa parte aqui... Deixa eu ver... Eles vão abrir aqui e vão começar a escavar. Eles vão estar de trás, mano. E aí não vai ter quem segura eles. Inclusive, também eu tenho que sair de perto desse paredão aqui. Porque senão ele vai atrapalhar a visão do telescópio. Vamos dar uma acelerada aqui, então. Aí. Pronto. Aqui já ficou tudo certo já. Inclusive, eu já posso até dar uma limpada aqui dentro aqui, ó. Dá um K9 aqui. Pronto. Pra tirar todas essas... Inclusive os trajes, né? Que trouxe pra cá, que estão à toa aqui. Aí, beleza. Como sempre, eu faço cinco módulos de pesquisa, né? Ih, tem que fazer um de cada vez. Não esqueça desse detalhe. Não dá pra construir o foguete. Isso também é um erro gigantesco, né? Por que a gente não pode fazer o projeto do foguete de uma vez, mano? Tudo no jogo você pode projetar de uma vez. Menos o foguete. É um erro inacreditável. Deixa eu medir aqui. A distância do foguete. Pra eu saber exatamente aqui onde é que eu vou fazer a abertura. Isso aqui é só pra evitar que o meteoro venha na diagonal. Acho que aqui, se vier na diagonal, não passa, não. E do outro lado a mesma coisa. Que é... Aqui. Perfeito. Aí, boa. Então, a saída vai ser por aqui. Depois a gente vai direitinho aqui. Tira essa parte aqui. Tá pingando água ali, tá bom. O vapor não tá descendo. Isso aqui é muito oxigênio? Não, é pouquinho, né? É, mas tem bastante aqui, né? Tô pegando regolito ali. Qual que é a temperatura desse regolito? É, tá meio quente, mas o resto tá frio. A maior parte das coisas que tá no chão aqui tão fria. Boas cabines. E vamos continuar essa subida aqui. Até aqui, na verdade, né? Escadinha de rocha máfica, como sempre. Pode dar essa liberdade toda pros duplicantes não, porque senão vai zoar nosso joguinho. Por enquanto tá tudo bem, tá tudo estável. A base tá boa. Vai lá, deu certinho, ó. Ei, peraí, por que que tá descendo? Ah não, tá subindo. Mas era pra ter desligado quando passou o vapor aqui. Por que que não desligou? Qual que é o sinal que tá pra lá? Ah, desligou sim, é que tá subindo o restante. Uou, que susto. Tá subindo o que tá no tubo. Quer ver? O vapor deve ter parado já aqui, ó. O vapor, tá vendo? Aí o vapor não fica parado no tubo. E, consequentemente, não quebra o tubo. E não faz o duplicante ficar vindo aqui, consertar tubo o tempo inteiro. Tá? A intenção desse sistema aqui é essa. Tá? É a melhor forma que eu encontrei de automatizar o abastecimento, todo o abastecimento do foguete. Seja ele com vapor, seja ele com... O petróleo não precisa, né? Seja ele com oxigênio líquido, seja ele com hidrogênio líquido. É a melhor forma. Mais uma aqui. Três já. Três já. Entupeira aqui. Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de um robô minerador. Pra quando cair os meteoros aqui e der problema, né? E aço, claro. Até onde que ele vai conseguir pegar se ele tiver nessa altura aqui. Aqui ele pega o foguete inteiro, ó. Nessa reta aqui. Mas ele pode tomar dano também. Desse lado aqui. Pra ele pegar o foguete inteiro, ele tem que estar colado. Sem jeito. Mais um. Dois. Quatro. Subiram aqui. Estão subindo. Quanto mais livre a área, melhor. Isso. Tá preso. Muito bom. Quem ajuda ele aqui? Continuamos a subida. Tem que priorizando a parte aqui do... Do telescópio. Ainda não construíram. Já tem três. Vou botar duas. Eu vou tentar aclimatizar essa sala aqui. Pra usar ela. Como é que tá a temperatura desse regolito aqui? Menos dois. É, no geral tá gelada aqui as coisas. Só aqui que dão uma... Uma esquentadinha de leve, né? No geral tá aclimatizada. Já fiz as escadas de rocha máfica aqui em cima já. Porque aqui em cima a rocha máfica é muito abundante. Acho que essa altura aqui tá boa. Então subiu a mão um pouquinho. E até aqui. Porque eu tenho que fechar a parte de cima. Pelo menos três blocos pra cada lado. E aí depois vem uma... Botilha reforçada. É... O que mais que vem aqui? O telescópio. Ele vai ficar... Com um de distância do bloco. Vale continuar a pesquisa mesmo que... É... A chuva de meteoros esteja acontecendo. Então acho que melhor talvez... Pôr mais pra lá um pouco. Eu vou afastar mais um pouco. Vou afastar mais um pouco. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Essa é a melhor forma que eu encontrei de... Fazer a pesquisa com o telescópio. Fica incessante, tá? Mesmo que esteja na chuva de meteoro... Ele continua pesquisando. Porque ele ainda consegue pegar... A lateralzinha por aqui, ó. Ele consegue enxergar aqui. Só que o telescópio tem que ser de... De aço. Em vez de encostar aqui, ele fica um bloco pra baixo. Poderia até tentar com dois. Mas aí eu acho que... É, vou tentar com dois. Vamos ver como é que é. Copia aqui. Bloquinho adiabático aqui. Logo abaixo, uma antena de verificação no detector espacial. Não importa se ele está com zero de visibilidade. Como é que está? Isso aqui está como se pudesse construir. Está construção inacessível. Aí. Ótimo. Eu acho que já encheu aqui de oxigênio, né? Está enchendo ainda. E vamos puxar uma prioridade. Vou construir aqui, beleza? Estão limpando aqui devagarzinho. Constru... Não constru... Opa! Quem está escaldando, mano? Alguém preso? Não. Ele está no vácuo e ele é de aço. Tá? Esse robô minerador. Vai demorar um pouquinho para ele super aquecer. Vou até ligar o cabeamento dele aqui. Tem uma topeirinha ali. Para ele já ir cutucando já ali o que as topeirinhas estão arrebentando. Tem outro ovo de topeira aqui. Agora tem que puxar uma prioridade lá para eu ver uma ponte. Caramba! Pior que ficou meio ruim aqui de puxar, né? Mano, eu queria puxar direto para cá. Vou puxar um... Aí vai ficar travando o sistema. Ah, vai assim mesmo. Subulação adiabática mesmo. Vamos embora. Evitar por enquanto passar por aqui. Eu preciso pelo menos iniciar, né? Aí. E agora, para finalizar, energia. 3K e 600 já aqui, mano. Acho que por enquanto dá. A gente vai ter que puxar outra linha para cá. Ou fazer aqui em cima a energia, né? A parte da geração da energia. Ótimo. Tudo ligado. Agora eu preciso de uma automação aqui. Que é a seguinte. Uma porta não. Que vai controlar a saída. Se tiver chuva de meteoro. Abrem-se as portas. Certo? Fora isso, faltou energia ainda nas portas. Para finalizar. Perfeito. E tá pronto. No próximo episódio, a gente já consegue já... Lançar o foguete. O primeiro foguete já. Já fazer o primeiro... Primeiro voo, né? Ó. Passou o vapor ali. Desliga o sistema do vapor. E por que que não tá parando? Por quê? Porque... Também nunca param, né? Então eu vou colocar uma válvula. Na verdade, não precisa de válvula. Aqui nunca vai... Vai ter problema ficar funcionando. Não tem problema ficar funcionando aqui. Aqui tá no vácuo. Não vai perder essa temperatura. Ou tá perdendo? Tá perdendo. Por que que o vapor tá perdendo temperatura no vácuo? O que que tá fazendo é ele perder temperatura, mano? Ai, 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 viu? Dois, quatro. Tudo aqui que ia terminar antes da chuva de meteoro. Mas eu acho que não vai dar, não. Bom, então é isso. Tá tudo preparado o esquema aqui. Então no próximo episódio a gente já consegue lançar o foguete. Eu já vou deixar o foguete já pronto já. A primeira pesquisa também provavelmente já vai tá pronta. E aqui agora tem que esperar um pouquinho pra eles construírem tudo. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.